Olá, meninas e meninos! Iniciando mais um videozinho aqui para o canal. No vídeo de hoje, lindez, é da nossa hashtag O Outro Lado do Crochê. Espero muito que vocês gostem, que vocês se animem aí a fazer o seu crochê de acordo aí com a sua realidade, de acordo aí com a sua rotina. O tema aqui do nosso sábado é peça colorida. Vim trazer para vocês aqui uma inspiração numa peça bem colorida, feita aí com muitas sobrinhas. Espero muito que vocês gostem, que vocês se inspire aí a trabalhar também com o que você tem na sua casa, fazendo aí uma rendinha extra, ganhando dinheiro aí com as suas sobras. Mas antes de estar mostrando, falando aqui dessa pecinha, eu vou estar falando para vocês quem faz parte aqui dessa hashtag Criartes Crochê Natália, Crochê da Manu, Artesanato da Vilma, Negra Atelier, Roseli Crochê e Dicas e eu, Rafaela Camargo. Então, eu espero muito que vocês gostem aqui desse videozinho. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, compartilhar com uma amiga e com um amigo. Vou rodar a vinheta e já volto mostrando que é a pecinha que eu fiz colorida. E olha só, gente, como vocês podem ver, usei bastante aqui sobrinhas de barbante de numeração, também tinha denumeração 8. Gente, eu amei o resultado que ficou essa peça aqui. Para você que às vezes está em casa, está com bastante sobrinhas, até vou mostrar aqui para vocês um sexto que eu tenho, que ainda está lotado de sobras. Olha só, gente, o tanto que eu ainda tenho de sobras. Tem uns fiozinhos que eu deixei fechado, que eu quero fazer umas pecinhas de vestuário. Foi fiozinhos que eu ganhei há muito tempo, então vou trabalhar com eles. Mas aqui, como vocês podem ver, tem muita, muita sobrinha de barbante aqui. Então, eu quero realmente ainda trabalhar bastante aqui com as sobras de barbante que eu tenho. E a ideia que eu fiz ali naquele tapetinho para poder eliminar um pouco aqui essas sobras foi fazer um tapetão bem colorido. Então, você está às vezes aí querendo comprar barbante, está sem dinheiro para estar comprando barbante, ou até mesmo paninho de prato, quer investir em paninho de prato, linha de cedo e não sabe o que ter como ideia, gente, vai esse tapete. Dá para você usar as minúsculas linhas que você tem. Até vou deixar para vocês aqui, vou deixar aqui uma imagem de um cestinho em que estava tudo embolado. Eu comecei aqui, foi onde eu tive aqui a ideia de estar começando esse tapetinho com sobras. E agora, eu vou estar abrindo aqui para mostrar para vocês o resultado que ficou esse tapete. Eu vou falar a medida, mas antes aqui de estar mostrando, eu vou ver o peso, porque eu não sei quantos que eu gastei de sobras. Então, vou colocar essa taparazinha aqui que eu tenho para a gente apertar o tará, para a gente saber o peso real aqui desse tapetinho feito com sobras. Vou colocar aqui dentro, vou apertar bem, para realmente dar o valor real, ó. Então, eu gastei para fazer esse tapete aqui com as sobras 1 kg e 97 gramas de sobrinhas de barbante. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Lindezas, e esse aqui é o resultado do tapete feito com sobras Me deixe aqui nos comentários o que você achou desse tapete Eu não esperava que fosse ficar tão bonito, é a primeira vez que eu faço aqui um tapete assim com sobras redondo Gente, eu fiquei muito encantada, mais pra frente eu quero estar me organizando aqui também E fazer um tapete de sala assim pra minha casa, né? Pra quem não sabe, eu tô construindo uma casa, uma casinha Lá no meu canal Dicas da Rafa, eu tô mostrando todo o processo pra vocês Ganhando pouco, com dinheiro de crochê também Eu tô investindo lá na minha casinha, que logo se Deus quiser eu vou estar lá E quero renovar aqui o meu enxoval, tanto de crochê como tudo que eu preciso estar renovando E uma das coisas que eu quero fazer lá pra casa é esse tapete com sobras Aproveitar também as sobrinhas que eu tenho e fazer um tapete pra mim também, porque também eu mereço Gente, aqui eu usei tanto barbante número 6 e barbante número 8 Também usei alguns fiozinhos que tem até um brilho aqui pra vocês Eu não sei se dá pra vocês estarem enxergando, mas é com um brilho, né? Não sei se a imagem vai certinho pra vocês Eu realmente achei que ficou incrível esse tapete Pra quem vai me perguntar da videoaula, você coloca aí no YouTube tapete redondo Onde vai aparecer várias videoaulas, aí você escolhe a que você quer mais A que você se identificar a tá fazendo seu tapetinho Gente, e olha, ele ficou certinho com o caimento perfeito Eu usei a minha agulha de 4 milímetros pra produzir esse tapete E a medida aqui que ele ficou Ele ficou aqui na medida de 1 metro e 7 centímetros Eu tô encantada com o resultado desse tapete Vocês já fizeram o tapetinho assim com as sobras? Me deixa aqui nos comentários se você já fez tão bem E é como eu falei, às vezes você tá sem ideia E esse vídeo pode te inspirar a tá fazendo esse trabalhinho com as sobras A ganhar um dinheirinho e assim poder comprar o seu barbante O seu paninho de prato, sua linha de seda Pra você fazer um novo investimento aí pro seu ateliê Também vou te pedir, se você gostar aqui desse vídeo Deixar o joinha, que isso me motiva bastante E tá trazendo um videozinho aqui pra esse canal E lá no canal das lindezas aqui, que eu falei aqui da nossa hashtag Pra vocês verem qual foi a peça colorida que cada uma fez Pra você vir de inspiração pra você também de casa O preço que eu vou tá vendendo, lindez Lembrando que o preço ele sempre vai variar de região pra região Aqui eu pago num cone de 680 gramas, 11,95 Não é porque é feito de sobras que eu vou cobrar barato, muito barato, tá? Eu vou fazer uma promoção com ele Porque eu quero fazer uma ação de venda com esse tapetinho aqui Quero na verdade fazer vários, né? E deixar ali na minha pronta entrega E a princípio eu vou vender esse tapete de 1,07m por 100 reais Eu acho que tá super barato Eu espero que venda rapidinho pra mim produzir mais tapetinhos Assim como eu for fazendo as minhas encomendas e vai sobrando E também eu quero eliminar aquele cesto ali de sobra também Então, vou começar também outra produção com esse tapete redondo aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Que esse vídeo tenha te motivado a fazer o seu tapete com sobras de barbante A ganhar um dinheirinho extra aí com o seu crochê Eu, no caso aqui, esse dinheiro que eu fizer essa venda aqui desse tapete Eu vou tá comprando material de construção lá pra casinha Então, terminou de assistir aqui o vídeo Vai lá no canal de cada uma dessas lindezas aqui Vê a produção com as sobras Muito obrigada por sempre estar aqui Por sempre estar comentando Um beijo no seu coração E até o nosso próximo vídeo Um beijo no seu coração O próximo vídeo E eu vou tá ler